Agradecer o Estado de São Paulo. É o único no mundo que faz um campeonato dessa magnitude, organizado pela Federação Paulista de Futebol. Hoje nós temos 32 municípios sérios recebendo os atletas do Brasil inteiro. 32, então, se nós temos 650 municípios, é um privilégio para a CIS receber as equipes que estão aqui disputando uma partida com o nosso querido José da CISB. É privilégio. Mas ao mesmo tempo que é privilégio, são desafios. Se não tivéssemos um secretário da magnitude do CESinha, da equipe que ele tem para preparar essa arena e nós estamos lá vendo logo. Então, Césinha, sem você era impossível pensar numa copinha. Despecifica aquela tese de funcionário público, não gole trabalhar. Nós não estamos quem trabalha. E o CESinha está de parabéns. Além disso, é organizado. Hoje a cidade respira e transpira esporte em todos os cantos da nossa cidade. Até onde não tinha campo, nós transformamos em campo, em arena. E tem esporte para todas as nossas crianças na nossa cidade. São dezenas e milhares de crianças que hoje têm a opção gratuitamente para dedicar a uma atividade que a gente tem aptidão. Para concluir, gente, para concluir, que satisfação receberam-se. Mas estaremos lá nos estádios, no estádio do Ricão, prestigiando, participando, incentivando todos os latentes para que vocês possam apresentar e fazer o melhor de vocês. Parabéns a todos. Fico muito feliz e com certeza que venço o melhor. Fico muito feliz e com certeza que venço o melhor.